Ao expulsar de um homem o demônio mudo, Jesus está proporcionando a ele a oportunidade de reintegração pessoal. A boa terapia é a que nos ensina a dar nome ao que nos obre. De maneira que falar sobre o que sentimos já é um passo importante no processo de cura. Ter conhecimento sobre a origem de pensamentos e sentimentos que nos comandam facilita o exercício da liberdade na lida com o que eles desencadeiam. Em suma, o autoconhecimento qualifica a nossa existência. No evangelho de hoje, Jesus expulsa o demônio mudo de um homem. Veja que metáfora interessante. As dimensões feridas de nossa personalidade costumam ser mudas também. E considerando que toda a realidade humana está muda, quebrada, fragilizada, é naturalmente diabólica, pois diabolos, no grego, significa o que divide e separa, podemos entender que, ao expulsar de um homem o demônio mudo, Jesus está proporcionando a ele a oportunidade de reintegração pessoal. Não sei a você, mas a mim faz um bem enorme a interpretação mais existencialista do evangelho. Hoje, por exemplo, penso nas dimensões mudas da minha personalidade, nos obscuros que ainda ditam comportamentos que considero diabólicos. Pense também sobre o influxo da graça divina, desmascare os seus demônios, expulse-os, para que eles não tenham o comando de suas ações. A CIDADE NO BRASIL